Onde tu estás, sempre vou te amar, sei que tudo é longe, quero ouvir tua voz. Onde tu estás, sempre vou te amar, sei que tudo é longe, quero ouvir tua voz. Saudações da Código Outurno, somos a Facts Music e estamos aqui para falar do nosso novo projeto intitulado Eterna. Eterna trata-se de um projeto que serve como homenagem à nossa eterna Niorca Batista, na qual o seu desaparecimento físico foi no dia 21, no passado dia 21 de junho do ano ocorrente, 2021. Essa homenagem é do ex-membro do grupo Facts Music, em que ela pertencia. Decidimos fazer, embora que a homenagem não vivesse assim, mas decidimos fazer uma homenagem falando dela. Bem, este mesmo projeto Eterna foi criado por Nos Facts Music, com a participação de certos artistas. E nós queremos que o People receba com amor e carinho esta mesma música, porque perdemos uma querida entre nós e não foi fácil superar, não foi muito fácil. Então, demos no duro, demos no duro para fazer essa homenagem, escrevemos. E nós queremos que vocês ouçam o que nós temos para dizer, para transmitir, porque é muito boa música. E aí queremos, contamos com vocês, contamos com a vossa ajuda e queremos que vocês ouçam o que nós temos para dizer. Sim, dando continuidade, Eterna, falar de Eterna, da música Eterna, é praticamente falar da própria Newark. Cada um na música Eterna diz como se sentia, como estava. Nós colocamos tudo aquilo que sentiamos dentro daquela música, independentemente do momento. Não foi fácil superar, embora que há momentos que a gente fica a pensar, mas não foi fácil mesmo. Superei nenhum momento. Mas estamos aqui, sentamos, nos reunimos, participações de artistas próximos a nós, fizemos acontecer aquela música. E já estamos aqui. E já, dando continuidade, Newark, onde tiveres, continua pela forma, para o público que acompanha os nossos trabalhos, mais do que a Jaila, como está. E brevemente estará disponível em todas as plataformas digitais da Facts Music. E já agora, não se esqueçam de subscrever no nosso canal, Facts Music Oficial, ativem o sininho das notificações. Também não se esqueçam de subscrever no canal da Amado Produções, o link vai estar na descrição. E aí é isso. E aí é só para dizer que isso é Facts Music Gang, 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 de 2016. Onde tu estás, sempre vou te amar, sei que tu tens mãos, quer ouvir tua voz. Onde tu estás, sempre vou te amar.